Não vou mentir pra vocês, Kit, vendo jogos recentes, vendo que a Pain jogou hoje, pra mim a Pain é favorita pra ficar com essa sexta vaga e a Miners ainda tá segurando. Então é o momento deles me provarem completamente errado aqui com esse jogo. Vamos ficar de olho então, porque a Miners quer mostrar que ela tem potência pra chegar nesses playoffs então, quem sabe até mais do que um sexto lugar, que como eu falei antes, é possível. Os pontos ainda estão muito próximos, dá pra dar uma embolada e a Miners vai ter um caminho muito difícil pela frente e se ela conseguir vitórias contra esses times, já mostra que ela pode chegar num playoff esperando muito mais. A gente tá falando muito de Miners e Pain, mas a gente não pode esquecer da Liberty, que já tá pertinho ali do pessoal também. Sim, se passa os dois a Liberty desce, existe esse cenário, com a derrota de hoje passando Miners e Pain e a Liberty caindo. Então, todo mundo ali tem que tomar cuidado, topo da tabela tá ficando interessante, três semanas faltando, mas olhando pra esse jogo aqui, GSTV, temos Trash, Ari e Katen banidos pelo lado da Miners, enquanto Vex, Gwen e agora o último Banda Rennes. O que eles vão tirar agora? Focaram a escolha mais forte do N, da rota do meio, a Vex, que ele trouxe jogos muito bons. Tiraram também a Gwen, que é uma campeã importante pra rota superior, o Doron poderia fazer uma rota forte pra cima do Edger. Esse é um momento importante de, com o lado vermelho, segurar a última escolha pro Edger, dar um matchup um pouco mais tranquilo pra ele. E a gente tiver a primeira escolha do time da Miners, não surpreende ninguém a Jinx. Jinx que tá muito forte, ainda mais com a Zeri banida. Zeri que até que apareceu muito hoje, mais do que deveria poder ser. E deu trabalho, o pessoal já volta a banir ela. Voltamos pra Félio e Jinx, infelizmente, né? Chega, mas é o que tem. A The Carry é sempre uma pool muito pequenininha, né? Os ADs, eles tão sempre ali, e aí quando mudam alguma coisa lá embaixo, os caras tão tipo, dão uma chorada monstra. Nunca viu a Lennie chorar tanto na vida, que nem a The Carry agora, todos os ADs do Brasil me odeiam. Mas é que, dá uma mudadinha, os caras, ah, meu Deus do céu, tem que jogar com isso. A gente é o príncipe do jogo, cara. Sim, boneco, pô. Tem que me proteger sim. Não tá... Assim, falando em questão de jogo, não tá errado. Mas, nem todo mundo justifica o recurso. Enquanto isso, temos aqui um Rise agora. E direta? Direta. A Skitty falou que ia ser mais good guy. É comigo isso, cara? Já deixou pra trás, aí. Não, tô sendo, não falei pra quem que é. Não tô falando ninguém desse jogo aqui, porque os dois são muito bons. O Celo tá jogando pra caramba. Sim, sim. Ninja Kiwi também apareceu muito bem nos jogos que... desde que ele entrou. O Academy se representando, mais uma vez, né? Mais uma vez, o Academy representando mesmo o Sabelão. Dando a base necessária pros times poderem trocar, não estarem sem saídas, sem soluções, de continuar tentando uma campanha, tentando chegar nas eliminatórias. A gente vai agora escolher também do Nautilus, um campeão que aparece e perde muito das vezes que aparece. Vamos ver se o Hulk faz uma história diferente aqui. E a gente tem o Trinda no Blind, ou talvez contra o Rise, o que o time da Miner tá propondo? O N sai de Vex pra Trinda? Não sei. Não vejo muito no perfil, se bem que o N gosta de um campeãozinho pra poder escalar na rota do Miner. Normalmente não é a D, mas fico curioso pra ver o que ele vai fazer por aqui. E se esse Trinda vai ser blind mesmo assim. Não é tão blind, porque na última escura do lado azul, você vai poder agora ter dois bans pra tirar os adversários mais chatos do topo. E você sabe contra quem você está jogando, né? O Edger ali, ele até baniu Irelia. Surpreendente, né? A gente tá tratando esse Trinda como um campeão pra rota superior, né? E acabam tirando Irelia, que seria outra campeã da mesma função. Então a Rensga talvez vendo o jogo de uma forma um pouquinho diferente do que a gente tá falando agora. Vem também o banimento do Xin Zhao, os dois times que ainda não tem caçadores. Então o banimento de um caçador agora fecha o leque pros dois lados. E do mesmo jeito, eu diria que agora a gente tem muitas escolhas fortes. Porque a gente começou com muito Xin Zhao, e sim, hoje já vimos também a ascensão do Recarim, um campeão que tá vindo bem. Volibert cresceu muito durante a competição, então eu não acho que vai faltar leque pra selva. É, tem bastante coisa. Como você falou, acho que o Recarim é o principal que tá passando até o momento. Agora, ainda mais com o Xin Zhao, eles sim, banidos. É o que deve aparecer na escolha aqui da Rensga, se também não for removido, não. Volibert acaba sendo o ban da Netshoes Miners. E por enquanto, a Rensga tá de olho no NAR, pro topo. E passando o Recarim, deixando a última escolha também do time da Rensga pro próprio caçador. Enquanto eles vão mostrando o NAR, seria um matchup bom pro NAR, contra o Trynda. E a Miners mostra muito interessante, uma Diana, uma composição que poderia faltar um pouquinho de dano mágico, ele já supera aí na selva. Já dá pra jogar com AD top também, AD mid. Sim. Onde for o Tryndamero, dois ADs. Cara, se esse Trynda for pro mid... E cancelar o NAR aqui, porque a Rensga acabou escolhendo o NAR um pouco cedo. E aí eles podem counterar o NAR. É que aquela coisa, o Edgar falou, ó, só tira a Irelia que eu jogo de NAR contra o Kiwi é, né? Então, porque a Irelia é o counter direto do NAR, o que vai passar por cima dele mais fácil. Então, tiraram o NAR e agora vai ficar o Jace do Doron junto com a Diana. Diana, como a gente sempre fala, né? A Jungler AP libera rotas AD. Então, ele consegue ter duas rotas solo AD com a Diana, Jace e Trynda. E a gente vai ver aqui, ó, como que a Rensga responde pra essa selva. Se for um Viego, não é uma resposta tão direta pra Diana. E foi Diego. O Diego. Foi Viego. Foi o Viego aí. O Diego foi dobrando a esquina. O Viego tá aqui no jogo. E foi realmente ali o caçador. Eu achei que ia ser Recarim e Viego. As respostas, pelo tudo que foi banido de caçador, mas acabou deixando o Recarim de lado os dois times. Achei que poderia parecer mais justamente pelo fato de ele tá brilhando um pouquinho, mas a Rensga opta pelo Viego ali pras mãos do Minerva. Faz bem a cara dele, né? A agressividade, joga pra cima, gosta de abate, gosta de gank. Vamos ver. Sim, mas ao mesmo tempo, o Viego não é um campeão que tá vindo bem no nosso CBLOL. Ele não tá conseguindo vencer tantas partidas. E é importante aqui destacar o seguinte. Eu considero que nesse ponto a Rensga caiu na armadilha de draft do time da Miners. Que era esse trim da Flex vir pra rota do meio como resposta do Ryze. Não é dizendo que isso vai fazer o jogo se desenrolar a favor do time da Miners. Mas pelo menos essa estratégia deles parece já ter se pagado. É, eles já estavam prontos, né? Pra poder utilizar o trim da com o Flex pra onde fosse. E tem também agora o Jace contra esse NAR. Eu tô muito curioso pra ver o Jace do Doron aqui. E, obviamente, o Edger chegando. Pra quem não pegou o pré-jogo, o pessoal que tá se estranhando, o Edger veio do Academy. Perfeito. Da Rensga. Da Rensga, desculpa. E ele é o Vert, jogador de 2017, campeão. Muita história aqui no CBLOL. E jogando agora aqui no CBLOL de novo. É isso, meus amigos. Então, tá na hora de mais um jogo do CBLOL 2022. É Rensga contra Miners. Miners contra Rensga. Então, vamos que vamos! Miners contra Rensga. Miners contra Rensga. Miners contra Rensga. Miners contra Rensga. Rinsga 3-9, pra Rinsga Esperanças praticamente são muito distantes, mas pra Miners, meu amigo, é muito real a passagem pros playoffs, então, vem com a gente, manda sua hashtag, se vocês acreditam que a Miners vai triunfar, hashtag GoMiner se hoje é o dia dos cowboys jogarem o chapéu pra cima, hashtag GoRinsga, então, tá valendo! Jogo importantíssimo aqui, como a gente já falou pra Miners, questão de tabela, se distanciar da penha, até puxar a Liberty pra baixo, ainda é possível, muita coisa acontece, porque tem Miners e Liberty ainda pra rolar nas próximas semanas. Olha o N marotado, atrás do Minerva. Mas também não vai fazer nada aqui, né? É um 30. Vai o que? Olhar feio pra ele. Perdeu tempo aqui de fazer qualquer tipo de entrada, não tava muito próximo ali todos os jogadores, no máximo se fizesse isso. Exatamente, isso que eu ia falar. O Hulk. Era o único que podia fazer alguma coisa. Flash e âncora, ele deu flash e âncora e o Minerva respondeu. Bate a âncora, dá lentidão do 30 e você bate um pouquinho mais. Eu acho que eles poderiam conseguir uma eliminação. Tinha quatro jogadores, quatro jogadores, mas esse flash por flash acaba sendo melhor pro time da Miners, na minha opinião. O flash do Viego é muito importante, é uma condição dele conseguir garantir uma eliminação cedo no jogo e isso solta muito o mapa. Ao mesmo tempo, o Hulk vai ter que jogar de uma forma cuidadosa, porque ele tá enfrentando uma Leona na rota inferior. Mas pelo menos não tá de aprimoramento. Tá de após-choque. Exatamente. Então ele é o Nautilus que vai pra cima e fica parrudinho. Consegue tancar um pouco. Resiste bem. Rudinho é demais, né? É ninho por isso. Que ele só não vira um pedaço de papel manteiga, né? Um papelão, um pouquinho mais grosso. Papel Paraná. Escudo nível 2 ali, ó. Já brinca um pouco, pô. Vocês estão criticando o Nautilus. Quero ver vocês jogarem de ADC contra o Nautilus de pós-choque aí, cara. O que é que tá dando, viu? Enquanto que do outro lado, o Mocha, ele tá com a Leona de aprimoramento. Essa sim. Talvez porque justamente não vai enfrentar um grande dano nessa lane phase. Ela não tá se preocupando tanto em ser resistente e muito mais fazer uma sequência boa pro Ninja Q-Web garantir a eliminação. Ah, não. Não começa com essa, chefe. É Leona, cara. Tem eclipse. Você sabe que do Nautilus vai ser resistente. Ah, não. Sai fora. Mas é que com o pós-choque ela não morre. Ah, tinha que ser o main Leona, né? Pra mandar um Nautilus tão resistente assim. Tem que ter mais resistência. Tem pouca. Percebe agora a movimentação dos caçadores que eles estão indo pra um full clear. Porque a gente viu alguns clears que você evitava o Krug. E dessa vez os dois começaram no vermelho e foram já pros Krugs pra tentar o máximo possível dos campos. O Minerva, sabendo que ele tava na visão, tentou evitar, mas não tem jeito de sair daquela visão. Pega nível 2 com um segundinho de diferença na frente. O Mocha e o Ninja Q-Web tentaram fazer agressividade pra cima do Hulk, mas ele conseguiu fazer muito bem ali a defesa. Usou o escudo, segurou e o pós-choque ganhou o dano. A gente tá muito acostumado com o Shinzau, com o Lee Sin nesse split, que querem engancar cedo. Você tá aqui Diana e Viejo. Os dois querem nível 6. Os dois querem esperar um pouco mais nesse jogo. Não tem tantas ferramentas assim pra poder acelerar sua partida. E neste jogo, as rotas também não tem tanto setup. Principalmente a Miners. O Jayce e o Trinda não vão fazer muito pra chegada do Caçador. E a própria Diana sem o Ultimate também não tem muito que ela possa fazer sem algum setup da rota. Seria mais a rota inferior, mas daí é o Aphelios empurrando e a Diana vai chegar da onde. Então pra ela vale mais a pena farmar o mais rápido possível. E o Viejo também não tem muito pra onde jogar com a Miners respeitando a pressão adversária. Ainda mais sem o Flash. Mas isso aqui já começa a mudar um pouquinho o jogo. Olha o stack que tem o Dorun aqui pra rota superior. Porque o Edger, ele não tem o auxílio do Caçador. Existe a visão dos dois times que a selva foi espelhada. Então dá uma dificultada pelo menos nesse primeiro farm. Em todo caso, o Croc não vem pra fazer nenhuma movimentação pro topo. Ele termina o full clear com o Aronguejo e volta pra base. O Dorun vai colocar uma visão ali avançada e descobre que também foi embora os clubes. A gente tá tentando garantir qualquer tipo de visão aqui pra dar vantagem pro Croc. Ter um pouco de noção. E agora a gente pode ver, quem sabe, ali um deslocamento um pouco maior desses caçadores. Claro, ainda não pegaram nível 6. Mas principalmente nessa parte de baixo do mapa. É por isso que o Croc tá indo pra lá. É mais fácil o setup com o Hulk e com o Mocha do outro lado. Mais fácil não. É o único que ele tem, né? É esse o Hulk que ele tem. Tipo isso. Mas foi um pouquinho cedo demais aqui. O Lão lançou o combo da tentativa da âncora com a mordidinha flamejante. Mas nem a mordidinha pegou. O Mocha tava bastante recuado. O Croc agora vai ser visto. Mesmo com a lente detectora. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a limpeza. Vai sim. Mas o Arrinsga tem noção dessa presença inimiga. E não vai ficar ali pra pagar. É nem pra pegar tanta coisa assim, não. É afugentar o adversário, ter controle do rio. Porque agora ele limpou a sentinela adversária. Os outros conseguem avançar, deixar uma sentinela deles por lá. E assim, os dois caçadores sabem onde está o outro. Os dois sabem que ambos fizeram o full clear. Então é um tracking muito bem feito pelos dois times. Minerva fez o dele. Dorun ajudou com o do Croc. E com a Tueni. Eita, tá perseguindo já. Vai dar de cara com o Minerva. Ele vai dar de cara com o Minerva. Ele sabe disso. Tem visão lá. E por isso, mas ele vai voltar. Não vale a pena ele perseguir. Ele tá ainda tentando trocar. O Goku tá tentando ir atrás, na verdade. Mas o Yen diz, amigo, você não tá nível 6 ainda. É, mas mesmo assim, ele vai ter o giro já já pra sair. Ele só foi muito punido. Não precisava ele ter ido tanto em profundidade. Principalmente porque ele sabia que o Minerva tava ali. Então era uma perseguição que não dá em nada, né? Ah, mas imagina perseguir o cara. Não dá nem o tapinha nele, pô. Só não ter perseguido. Ah, não. Então tapinha, pelo menos. Ele foi lá, deu um ataque e daí foi embora. E o Croc subiu, hein? O Croc tá próximo. Minerva tá sendo visto agora flash por flash. Vai tentar a eliminação. Não consegue o que precisava. Será que o Croc consegue garantir alguma coisa por agora? Pelo menos tirar um feitiço do Goku por ali? Mesmo assim, na verdade, nem tem mais nada pra tirar. Ele pode tirar a vida do Minerva porque ele também perdeu o flash, mas não. Não deu nada. Invisibilidade, tá tranquilo. Vem chegando também o Mocha por ali. Já se apresentam o Croc juntamente. Viram 3 contra 3. Todo mundo na rota no meio. Mas ninguém vai pra ninguém. O N tá na metade do nível 5 ainda. Ele tem que tomar cuidado. Você tá tentando baitar o nível 6, o que ele vai virar. Pra ter o ultimate e pegar o pessoal de surpresa. Ele tem que tomar bastante cuidado. Enquanto continua essa disputa pelo Hill. E foram pra cima. Acerta agora o Croc. A âncora muito dando no Minerva. Obrigado a silencião. Se ele não tem mais flash, não tem mais flash, tá lá. É Force Blood. Pode ter o Dumble na jogada. Força o flash do Mocha. Avanço da Miners. Consegue a iniciação. Excelente âncora inicial do Rock pra pegar o Minerva. O follow-up. O Viego não é tão tanque logo de início. Ele não começa sendo aquele monstro defensivo. Ele é bem molinho. E a Diana tem bastante dano. Então consegue um combate muito bom. Uma iniciação muito boa pro adversário. E olha no topo. Ai, 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 ai. Chiro do martelo do Dorum pra cima do Edger. Tira praticamente a vida inteira desse NARC. Não tava ainda próximo daquele Mega. Ele vai ter que ir pra longe. E a Miners, além de ganhar um abate, vem pro primeiro dragão do jogo. Dragão Hextech. O jogo dá uma explodida, né? Bastante recurso indo a favor do time da Miners. A Rinsga vem tentando responder um pouquinho. Não quer deixar barato. Mas a Miners consegue garantir a distância e vai saindo. A diferença do topo foi o reset. Dorum já tinha voltado pra base. Tava com seu primeiro item. Punha alça e rilhado. Então o Edger nem tinha muito como trocar. Por isso que foi expulso da rota. Mas já voltou com o teleporte ao custo de uma barricada. É isso, meus amigos. 6 minutos e 55 agora de partida. A equipe da Miners dá uma leve acelerada no jogo. E assim como a gente viu, a tendativa de acelerada nessa rota do meio. E como a gente não tá acostumado a ver muitas vezes aqui o Trinda, eu vou trazer aqui a nossa enciclopédia de League of Legends. Então, Lagolas, fala um pouquinho pra gente aqui desse Trinda na rota do meio. É, Chaep. Aqui no CBLOL é a primeira vez que ele aparece esse split na rota do meio. No mundo, pelo menos no mid, o enrate dele tá de 54%. Mas nessa matchup contra o Ryze especificamente é de apenas 20%. Nossa senhora. Então não é comum a gente ver um Trinda sendo escolhido em cima do Ryze. Aqui normalmente o Ryze clica e para o Trinda. Então é um pouquinho difícil. Com o Glace Eterno ele para duas vezes. E depois a terceira porque já voltou o W também. Então fica um pouco mais difícil o Trinda fazer o trabalho dele. Ainda mais considerado que o Ryze faz uma build de tanque, de defesa física. Então o Trinda também não faz muita coisa contra o Ryze no decorrer do jogo. Mas ele pode trabalhar um 3-1 completo com o Jace e o Trinda, um de cada lado. Exato. Vamos ver se essa vai ser a escolha da equipe da Miners. Porque realmente ali contra o Goku na rota do meio a gente já viu naquela última tentativa de expansão. Que não deu nada bom pro N. Ele acabou recebendo bastante dano, não perdeu o feitiço. Mas é muito difícil ele conseguir fazer uma execução pra cima de um Ryze. Inclusive contra o Ryze é sempre bom você jogar pro Snowball. Você jogar antes dele começar a ter sua itemização, a ser mais resistente. A gente viu já o time da Miner jogando próximo a rota do meio nesse comecinho de partida. E a Rinsga agora vindo na selva. Escolheu o lado errado da Polividente. Croc e aí eliminação vem chegando. E o que acontece? O sol triunfa sobre a lua e tem eliminação garantida nas mãos do suporte da Rinsga. Boa rotação da Rinsga como um todo. Conseguindo pegar o Croc desprevenido. Ele não imaginava que tinha gente por lá. Realmente deu pra perceber que ele nem contava com a Rinsga naquele posicionamento. E isso vai render um heralto pra eles pelo visto. Mas chegou toda a Miners por aqui. Pois é, vai tentar contestar. Chegada do N. Eles querem dano, eles querem pressão. O Boca vai ser eliminado. Já entra agora com o reset. O Celo já começa a bater. Mas o Ninja Kiri tá pra cima dele. Quem vai levar melhor? O Flash de gaço. Vai cair, vai cair, vai cair. Ele caiu. O Ninja Kiwi leva antes de ser abatido. E ainda quer um Dumbo. Ele vai persistindo. Ele vai embora. Mas ele garante um Double Kill. A luta vai se estendendo de um lado e do outro. A Miners tenta entrar agora. Voltou a vida agora por ali o Croc. Depois de ser abatido. Ele vem pra vingar seus companheiros. Já tem Double Kill nas mãos do Doron. E ele ainda leva mais um. A Miners dá uma disparada. Nossa, que dó do Minerva que passou a parede. Achou que podia voltar pra teamfight. Pegou a passiva e morreu. Foi explodido. Na hora que ele voltou. Mas arrisga aqui. Parece que ninguém conversou. O que eles iam fazendo a teamfight. Cada um fez uma coisa. E foram pegos. Eles estavam com vantagem numérica. E ainda assim perderam a luta. Porque o posicionamento foi muito ruim pra iniciar. O Ninja Kiwi deu uma salvada. Mas ninguém ajudou ele também. E na hora de fazer a luta em si. Ninguém conseguiu achar um foco muito grande. Daí o Minero voltou. Falou. Agora eu brigo. Tamo na vantagem. Só que não. Nossa, mas ele explodiu. Nem clicou. O Ninja Kiwi salvou muito. Porque foram duas eliminações. Que ele pegou sozinho. Sentiu que foi um pouquinho de erro também do celo. A forma com que ele entrou. Porque ele garantiu a passiva do anime. Se mais animou demais. Exatamente. Partir pro lado de um Aphelius. Com a arma branca e vermelha. Amigo, você não vai levar esse 1v1. Exatamente. Ele se animou muito. Levou o pé da letra passiva da Jinx. E aí ele foi almoçando. O Ninja Kiwi fez 1x3 ali. Ele fez 1x3. Levou 2 ainda. Se alguém, qualquer um, estivesse do ladinho dele. Ele saia vivo e tinha pegado um Chupo Kill. Essa passiva nova da Jinx. O emocione-se. Boa. Exatamente o que aconteceu. Enquanto o Ninja é o Carregue. Porque está tentando carregar o máximo possível. Esse jogo, o Aphelius, é uma possibilidade boa pra Rinsga. O problema... Ah, não. Eles ficaram com o Aralto ainda. Ficou na mão do Edge. Ele pode usar na rota dele. Embora, acho que pra esse jogo seria mais importante ele ir pra rota do meio. Gastar no Goku. Ou gastar no Aphelius também. Tentar jogar pro time. Em vez de gastar na rota contra o Jacek. Ele já não vai conseguir ganhar muito. Ele já está sendo muito pressionado por ali. O Dorun está conseguindo fazer um bom trabalho. Já pegou dois abates. Duas assistências. Então está bem presente. Ele até deixou o último abate pro Croc ali naquela situação de ele poder ter saído com o Triple. Foi humilde ali. Dividiu um pouco o recurso com o coleguinha. Porque ele já está amassando pelo topo. Pegou barricada. Está com bastante farm. Está com bastante abate. Então o trabalho vem até pro dive por ali pra cima do Edge. Ele nem recebe dano de volta. Está complicada a rota. Está muito difícil pra ele. Já perde, como você falou, duas barricadas. Tomando essa troca. Já não teve a melhor semana na Academy também. Com trauma ali contra o atroca do Yups. Então é... Era um oito, né? É, não. Estou amassado. Então pra esse ponto aqui já fica difícil. E opa, Celo. Tem entrada velho. O Mocha agora vem com o combo completo da Leona pra cima do Celo. Pra garantir a eliminação. Por enquanto ele não cai. Agora sim, acaba sendo eliminado. Mas também caiu Minerva por ali. Por enquanto é um contra um. O Roque avança com o Flash. Mas também emocionou. O Ninja Kiwi tem a pressão. Agora pra garantir mais a eliminação. Ele vai conseguir. É só chegar pra pressão. E exatamente o que acontece. Mas o Croc devolve. Ele apatia é abatido. Ele vai tentar chegar. Garante o Flash pela parede. Não foi o melhor. Flash do muro. Mas ele encosta pra cima do Mocha. Quebra o cronômetro. Mas aí em cima de dois jogadores. E a eliminação é certa pra equipe da Miners. Flash lentidão. É o Flash psicológico do Trindamere. Pra cima do adversário. Conseguiu o setup. Mas assim. Foi o suficiente pra ele chegar no Mocha. Que é o que ele queria. Conseguiu ali. Ainda tirou o cronômetro do adversário. Que é importante. Uma ferramenta muito importante da Leona. Pra poder fazer a jogada. E como um todo. O Croc jogou muito bem. E o Roque jogou muito bem. Com o foco de controle dele na teamfight. Parou o ninja kiwi duas vezes. Comprou um instante pro selo. Conseguiu bater um pouquinho ainda. E o Croc também. Obviamente virar todo o seu dano. Então. Excelente teamfight do Roque. E o Croc tá virando um monstro. Já se teve. Gigante. Mais uma vez. Vai ser o herói do time mineiro. Porque ele tem sido o cara já desse time. É o jogador que consegue fazer a diferença. E nesse jogo. Mais uma vez. Ele já começa a frente. Os abates estão ficando na mão dele. E ele é capaz de explodir. Um time que não é tão resistente. Pro time da Rinsga. É meus amigos. O Croc tá ficando gigante. Do outro lado. A esperança. É o ninja kiwi. Só que ele foi pego. Dessa última vez. Mesmo com o abate sendo realizado. Ali por parte dele. Não pôde fazer muita coisa. Teve uma ótima pressão. A Marnes tá conseguindo uma boa vantagem. Tá se distanciando da equipe da Rinsga. Principalmente. Também nos objetivos neutros. Eles pegam o segundo dragão. O dragão de stack. É um ótimo dragão pra alma. Que é o dragão do oceano. O Edgar agora. Utiliza o arauto aqui em cima. O Dorango percebeu que tava acontecendo alguma coisa. Ele desce. Coloca a sentinela. E estava mesmo. Tinha dois jogadores de setup. Se ele fosse pra cima ia dar ruim. Do ponto que ele tá. Talvez ele se trocasse ainda. Levasse algum. 3x1. Não. Ele tá fortinho ainda. Mas assim. Novinas contas. O Edgar acaba gastando o arauto ali no topo. Que não faz muita coisa. Duas barricadas pra um Nark. Já tá atrás. Já vai perdendo. Mas vou falar. Ele pode estar atrás. Tá atrás. Ninguém vai discordar disso. Mas. Ele tá indo agora pra uma build de quebra-cascos. Ele ainda não morreu nenhuma vez. Então se ele conseguir essa itemização. Ele vai começar a brigar essa rota contra o Jace. Acho que ele ainda perde. Nesse momento. É isso. Nesse momento. Só porque eu falei. Mery. 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 Dado na marretada. Por ali agora. Olha aí o quebra-cascos. Toma aí. Chegou agora. Acertei metade. A vantagem tá tão grande do Dorum. Que ele ainda perde. Será? Eu acho que quebra-cascos. Eu acho que ele perde. Nossa. Tá com dois itens o Jace. O Jace vai amassar esse quebra-cascos. Já perdeu. Acabou a rota ali. Perdoa tudo. Enquanto que o Minerva chega pela rota do meio. O peça um totalzinho do Rocky que vai ser eliminado. Não tem o que ele possa fazer. O Cellar ainda tenta descontar agora com um pouco de dano. Mas se isolou demais. E aí meu amigo. Ainda levou o Minerva. É um prêmio de consórcio no Cellio. E olha o Ine. Soladitos pra cima do Goku. O Goku ainda não tem defesa física. Ele não é um Rise Super Tank. Ele não tá com três itens de defesa física ainda. Tem nenhum. Então pelo menos é o momento que o Ine consegue crescer pra cima dele. Consegue fazer o abate. Tava avançado. E não teve muito pra onde correr não. Aí o Vendaval ali. Consegue o dashzinho. O dano. Sai tranquilo. Se bobear não precisa. Nem o Tô. 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 É muito dano que tem esse Trynda. E muito gap closer. Ainda mais nessa rota longa. Que tava muito distante da torre. O Goku. E essa última jogada o Minerva se confundiu. Porque ele foi tentar sair do agro da torre com a passiva. Mas já passou. Faz um ano. Já não dá mais. Faz mais um ano aí. Acontece. Faz um tempinho. E aí. Acontece. Não teve pra onde ir. Foi eliminado. Foi o prêmio de consolação do Celo. Eles conseguiram um abate em cima do Hulk. Em cima do Celo. Atiradores do Porto caíram. Mas perderam ali o Minerva. E com isso. A equipe da Miners ganha o tempo de mapa. Faz o setup. E vem pro Aralto. A Miners agora começa a ganhar mapa. Você tem o N. Que é uma ameaça muito grande na rota lateral. E ele conseguiu eliminar solo o Ryze. Você tem o Dorun. Que vai ganhar a rota dele também. Contra o NAR. Acho que não tem troca. Quebra cascos ou não. Podia estar com dois. Não ia fazer diferença. E... E você tem também o Celo crescendo ok. Por mais que ele tenha sido o que mais sofreu. O que mais foi pego nesse início de jogo. Ele ainda tá muito forte. Obviamente o Krok. É uma ameaça pra todo mundo. Que o pessoal tá fazendo defesa física. Pra lidar com o Trinda. Pra lidar com o Jace. O Krok fica ali. Vai fazer o que quiser. Mas a Rensga ainda tá viva na questão das atitudes. Das jogadas. Veio buscar essa luta aqui na rota do meio. É uma disparidade de ouro. Que já é grande. A gente vendo o jogo. Sabendo da diferença das torres. Das barricadas. É muito visível. Dentro do jogo. Talvez eles não tenham a noção. Que são 5 mil de ouro atrás. E eles continuam buscando jogo. Continuam criando. É o que eu falei um pouquinho ali no nosso pré-jogo. É um time que a gente já sabe. Que tá muito difícil. De garantir uma classificação. Ainda não é matemático. Tem bastante jogo pela frente. Mas individualmente são jogadores querendo se provar. Uma coisa que a gente trouxe desde o começo da etapa. Esses jogadores estão aqui pra tentar se provar nessa etapa. Exato. Esse é o grande ponto. Por mais que num momento onde não exista mais. Ou seja uma chance muito pequena de classificação pra alguma equipe do CBLOL. Eles precisam dar esse máximo o tempo inteiro. Nossa mãe do céu. Eles precisam dar esse combate. Evolução é constante. O sistema de franquia tá aí pra isso. Pra garantir que os investimentos ao longo prazo vão acontecer. E os investimentos ao longo prazo são os jogadores. É o gameplay deles. Então eles precisam sim continuar no máximo nessa evolução. Pra explicar um pouquinho essa questão matemática da classificação. A Miners a gente já tá falando que é o sexto colocado. Tem 6 vitórias. A Rinsga que tá pela Lanterra dividindo com outros times. 3 vitórias. Então assim, com 6 jogos pela frente tem muita coisa que pode acontecer. Vencer todos. Dá pra sair ainda dessa situação. Mas o que a gente viu até então é uma classificação difícil ainda de ser buscada. A gente falou muito sobre as 9 vitórias. Seria importante pra você não contar com o resultado. Nesse momento pra não contar eu diria que são 10 vitórias. Porque a Miners não tem o critério de desempate a seu favor. Então tem que ganhar esse jogo. Eu acho que precisa de mais que 10. A Pura tá com 10 e ainda não tá 100%. 10 eu acho que eles vão conseguir tá na frente ali da Pain no final, entendeu? É, então acho que 10 a partir da semana que vem. Ontem no Tropas o Titan tá falando sobre 11. Mas agora vamos falar de teamfight. Porque já tem estouro pra ser do Minerva. Um bloco também na linha de frente por ali. Vai ficando um pouco mais recuado. Vai chegando a teleportar do Aegir no meio de todo mundo. Vem a forma do Mega Nar já já. Por enquanto ele ainda não se transforma. O N um pouquinho mais pela lateral. E sabiamente a Miners vai evitar a pressão do Mega Nar. E agora vem Portal dos Reinos. O meio de todo mundo. O N vai ser eliminado. O primeiro que cai, quem sabe? O Afuri Imortal é funcionando. Jogando a parede de eliminação em cima da Leona. E ainda persiste de pé. Não levaram. E só porque eu falei. Vem pressão de perseguição agora. E nesse um contra um acaba garantindo a eliminação. Porém vem cair no time inteiro da Rensga. O que foi essa luta agora? Que foi todo mundo em cima do selo. Todo mundo pressionou de uma Jinx. Gastaram o ultimate do Ryze. Daí deram de cara com o Trinda e falou. Vamos bater no Trinda. Vamos ficar aqui brigando com o Trinda. E deixar a Jinx lá sozinha. Lá atrás batendo. Daí perceberam que o Trinda não morria. Porque ele tem ultimate. E a Jinx conseguiu resetar. Chegou o resto do time. Chegaram pra fazer a teamfight. O Croc com o ultimate. Amassou geral. Não tinha mais luta pra Rensga. Confusão, né? É isso. O time desesperou nesse ponto. Acho que é o que tem pra Rensga. Porque realmente tá difícil o jogo pra eles. É uma partida que saiu do controle muito cedo. É, tá pegado. Tá pegado. Já tá em ponto de alma agora a equipe da Miners. Acabaram de fazer esse Dragão do Oceano. A Rensga vai precisar aqui apostar tudo no Ninja QE. Se tem alguma coisa que pode funcionar ele. Mas mesmo assim, como o Skit acabou de falar. A distância já tá muito grande. Com 19 minutos de jogo. Vai ser muito complicado pra equipe da Rensga. A Miners tem um controle absoluto na partida. Eles precisam melhorar a visão deles. Agora olha pra cima do moto. E já vai ficando pra trás agora a Leona. Vai tentar sair. Não tem feitiço. Mas conseguiu encaixar agora o combo com todas as suas habilidades. E por isso sobrevive. Essa luta ficou difícil pro time da Rensga. Porque eles não tinham a visão do time da Miners. Tanto do N, que já tava dentro da selva. Como também do resto do time chegando. Então se eles precisam agora investir em alguma coisa. É em trabalhar melhor essa visão. Colocar as sentinelas. Porque de novo. A gente tá agora frente a outro objetivo. Neste caso o Barão. E a Rensga não consegue disputar a visão. Não consegue chegar aqui pra saber onde tá a Miners. Podem ser apenas iniciadas. Vão tentar pegar o Croc. Tentar não, meu amigo. Amassam. Caçador da equipe da Miners. Isso é ótimo pra eles. A Rensga pode tentar voltar agora. Pode ver o desengage. Miner vai tentar entrar mais uma vez. Acharam o céu no meio do caminho. Vai ter eliminação. Caio Miner vai também. Caio atirador. Dois por um. Por enquanto, a favor da equipe da Rensga. E eles vão progredir pela rota do meio. Será? Tem que tomar cuidado com o Dorun. Tem que ter tomado também com o N. Que vão chegando pelo flanco. Os dois tão fortes. Tão gigantes. Mas a Rensga tem vantagem numérica. Tem um jogador a mais. Eles derrubam. Agora essa torre tem recompensa ainda. O Dorun já chega pra senhora do Goku. Causa bastante dano. O N fica naquele vai, não vai. E a Rensga acaba fazendo recuo. Depois de levar a torre. Não dá mais muito pra enrolar, não. Como você falou. O Goku do Dorun tá machucando demais. Eles não podiam ficar muito naquele flanco. Mas excelente jogada da Rensga agora de iniciação. Aproveitaram que a Miner estava muito confortável ali na rota do meio. Colocaram os cinco jogadores pra fazer alguma coisa. Pra fazer uma jogada. E deu certo. Se pagou o que eles queriam fazer. Deu um pouco mais de espaço. Um pouco mais de recurso. E tempo, principalmente, pra esse a Félix crescer. Mas ele tendo pra sedentar agora. Eu acho que pensando no scaling pro jogo. Ele precisava talvez um puro dano pra ser o hypercarry desse time. É que entra naquela velha discussão da itemização do Afelius. Porque você não vai fazer o Lorde Dominique nesse momento. Já que o time adversário não tá com tanta armadura. Não tá indo pra esse tipo de resistência. Você não vai fazer o Gumi porque você não tem crítico suficiente. Então pra qual item você vai? Qual te dá mais dano? É um item de velocidade de ataque? É um item como a Ascendência por Sangue. Que vai te permitir talvez ficar um pouquinho mais vivo. Ter uma sobrevida contra essa composição tão explosiva que tem de dano o time da Rinsga. Mas é uma Rinsga que vai começar a abrir muito o mapa. Um 3-1. Eles tem já o quebra-cascos aqui na mão do N. Ele vai querer ficar expletando. O Doron não fez quebra-cascos. Mas tá gigante com o Jace. Então dispensa esse item no momento. É que aquela coisa, né? O negócio da sedenta aqui é cara. É caro. Você faz então sedenta. Egume. Acabou de fechar. É uma build pesada. É uma build boa se você chegar nela. Sim. Você vira um monstro. Você vira um monstrinho. Mas é aquilo, né? Como no capitalismo é pra poucos. Não é todo mundo que tem esse dinheiro na vida, não. Mas pelo menos ele já fechou a sedenta. Sim. Então ele tá com o Spike de dois itens pra essa próxima luta do Dragão. Que é a alma da Miners. Spike legal. O Ine pelo lateral. Chegou em cima do Ninja Q. E era o alvo que ele queria. Vai pra cima da perseguição. Tem furo imortal ainda. Enquanto isso, o Boca já foi eliminado. Ganha espaço. Ganha tempo. Agora com um belo ultimate do Edge. Mas não tem eliminação em cima da equipe da Rinsga lá atrás. Eles perdem somente o seu suporte. Tá todo mundo de pé indo na equipe da Miners. E tem Dragão em nove segundos. E vai ser a alma do oceano. Perderam o Moca ainda. Já está vendo aqui. A luta foi assim... Não foi o que a Miners queria. Mas ainda foi um sucesso. Ele sobrou ali. Gente, deixa a onda de menos pro Ninja Q. E se curar. Enquanto que entrou o Krok mais uma vez. E é sempre no Ninja. É sempre pra cima dele. Portal dos Reinos chegando. Caiu um. Caiu dois. Caiu três. Caiu quatro. Caiu o time inteiro. E tá lá. É Triple Q. O Kwayne. Se inete os Miners que vai pro Barão. Ótima chamada. Sabiam. Eles sabiam que a Rinsga ia dar aquele passinho pra frente pra ver o que estava acontecendo. Não tinha como. E o Krok não perdoou, cara. De novo, ele tá gigante. Ninguém tem defesa mágica. Ninguém consegue parar o dom dele. Ele foi pra cima. Explodiu o Ninja Q. Que não conseguiu fazer muita coisa. Dorun também chega muito bem na Team Fight pra fazer o resto. E no fim... A Miners agora tá com o jogo em mãos. Alma do Oceano. Barão. E com todos os itens necessários pra acabar com a partida. Era o jogo inteiro que eles tinham na mão. Eles já tinham esse espaço pra chamar. Pra forçar o time da Rinsga. A vir botar a cara nesse Dragão do Oceano. E mesmo assim, foram eles que iniciaram pela Rota do Meio. Acharam muito rápido. O Ninja Kiwi, por mais que esteja com essa sedenta, foi muito focado. E aí eu senti um pouco. Porque a hora que fica aquela onda de Minos na torre, deixa o atirador se furar. Ele tinha a arma vermelha. Ele ia voltar com a vida cheia. Não conseguiu. Teve que vir se expor aqui na Rota do Meio. E aí o Krok não perdoou. É agora o momento do jogo do time da Miners. É só fechar a partida. Alma do Oceano. Uma alma muito forte pra você ir cozinhando o jogo. Jogar num cerco. Jogar separado. E eles estão sabendo. Estão mostrando que vão fazer isso. Exato. Eles já estão fazendo essa pressão ali pra empurrar o outro lateral. O N tá com quebra cascos. Então ele vai fazer aquela empurrada. Já recua os dois da equipe da Rinsga. Então é tudo o que eles precisam. Uma alma que vai recuperar a vida deles com a luta estourando. Que é o que eles estão fazendo ao longo da partida inteira. Que é lutar muito. Eles têm muita pressão pra isso. Então com o Barão. Então é aquilo. A Rinsga só vai recuar. Apanhar. Enquanto o outro lado recupera a vida. O outro lado recupera a vida e tira muita. Sim, exatamente. Bastante. O Ninja Kiwi pra fazer linha de frente agora fica difícil. Não tá com as armas pra poder brigar agora. Então até pra defender o cerco vai ficar difícil também pra ele. É uma situação muito, muito ruim pra Rinsga como um todo. E ainda tem a opção do split pra Miners. Atacar mais de uma rota. O Croc tá longe. Por isso a Rinsga faz a puxada e gatilho. Vendo do nada. Eliminação. Relógio em cima do Dorun. Já perde o jogador agora. Mas eles perdem o Ninja Kiwi. A grande fonte de dano. Enquanto que o N vai segurando o máximo que ele pode com a Fúria Imortal. E toda a equipe da Rinsga vai apostando no momento de agora. Tá longe indo Minerva. A torre vai cair agora. A barriga vai ficar exposta. A Miners agora vai invadindo cada vez mais. E vai colocar o inibidor no chão. Teremos super mínimos em jogo. A Henrique da Rinsga progride. Mas a Miners também conquista. Conseguiram tudo que queriam. Conseguiam a luta deles. E agora vão pra cima. Vão continuar o cerco. Foram muito rápidos pela rota do meio. Tão rápidos que eles não conseguiram nem armar as fotos laterais. É uma jogada que muitas vezes a gente vê sair com dois inibidores. Mas até dois do topo e até dois do bote ainda estão de pé. A Rinsga vai tentar uma última jogada no desespero. É o tudo ou nada. É o tudo ou nada agora. Vem chegando o TP do Jayce. Enquanto que tem a iluminação em cima do Minerva. Já vai embora agora o caçador. Pressão de todo mundo. A pressão é cada vez maior. Caiu o primeiro. Caiu o segundo. Vai limpar de novo. Olha o Ace. Olha o Ace. Olha o Ace. Olha o Ace. Chegou! É mais um Ace Net. Os Miners que vai para a vitória. Pela Teamfight. Excelente jogo da Miners que conseguiu fazer tudo o que queria nessa partida. A Rinsga ainda tentou. Ninja QI jogou bem dentro do que ele podia fazer. Tentou demais, mas não foi o suficiente. A vitória aqui, chefe, é da Miners. Daí então, o Nexus exposto e todos a bordo. O trem em bala na Caminhos Playoffs. Bela partida da Miners. Belo jogo deles. Conseguiram a luta que eles queriam. Foi um jogo muito bem controlado por aqui, chefe. De tudo que eles queriam fazer. De como seria o ritmo do jogo. E a Rinsga não soube responder. Pois é. Não tinha o que fazer. Só deu o Miners. Um jogo que cresceu rápido para os mineiros por ali. E o trem em bala. Coloca mais carvão na locomotiva. Arruma os playoffs. Mas não tem nada garantido. Eles só vão fazer um dever de casa. E Milon do outro lado. A Rinsga assistiu. E a Miners triunfou. É, chefe. Eu já estou com medo. De chegar aqui em casa. E bater uma solo kill. E dar de cara com o J's coreano. Meu amigo. Cara, é outro nível. O que eles fazem com esse campeão. A parte mecânica. Que você tem que ter tanto carinho. Acaba fazendo muita diferença. Ele ficou 9 barra 0. Ali acho que morreu no finalzinho. Acabou se expondo um pouquinho demais. Mas que jogaço. Dele do croc também. Zero diferença. Um jogo que ele ficou muito solto na partida. Desde o começo. Da fase de rotas. A gente viu aquela virada. Parece que o time da Miners deu no draft. Exatamente. Vamos trazer o draft aqui. Porque era justamente disso que eu queria falar. Porque cara. Vamos pegar o primeiro do Né. Ali do início. Zero e ban. Aí a gente estava tendo todo o dia. Jinx, zero. Jinx, zero. E dessa vez ela foi banida. A Jinx já foi a prioridade. A gente teve que voltar a ver o Aphelios. O que não é um campeão fraco. É muito forte na verdade. Só que olha o que eles fazem cara. Trindamero no três. E a gente já viu o Dorum. Ele foi o primeiro que trouxe esse campeão aqui no CBLOL. Só que daí eles dão um nó ali. Porque eles depois pegam o Django de dano mágico. O outro time pega aquele narzinho no quatro. Porque eles acham que é o Trindamero top. E no fim das contas levam um Jace coreano na boca. Amarraram muito bem esse draft na GSTV. E você vê assim, né? O matchup contra a Ryze, né? Não é lá essas coisas. Ele pega, né? Nessa confiança. A Diana, que a gente viu aparecendo, mas com setup, com unhaço da vida, alguma coisa desse tipo, né? Nada. Pegou justamente por conta da questão do dano mágico. Eles fizeram essa diferença agora. Mas ainda... Eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, sabe? Vendo o draft. Eu olhei e falei assim, gente, um Trindamero 3, eles têm que ter alguma coisa armada, algum tipo de counter. E mesmo assim, a Rinsga, eu acho que eles caíram. Porque eles tinham last pick. Poderia ter dado uma segurada pra ver ainda o que ia aparecer, pra tomar um pouquinho mais de cuidado. Dar o last pick pro Edger, que veio do Academy, né? Pra substituir nessa semana. Então, não sei. Senti que poderiam ter previsto isso. Poderia ter ficado aquele receio. Mas, cara... O jogo concorda. O jogo foi bem feito. O last pick foi pra Selva, né? Também. Geralmente não vê isso. Não agrada tanto. Eu concordo com o Preciso aí. Eu quero, inclusive, aqui já mandar pra vocês. Eu fiquei em dúvida aqui no MPP. Quero mandar pra vocês aí. Durum e Croc destruíram esse jogo. Isso daí é incontestável. Mas quem você acha que leva o melhor jogador aí? A gente teve o Croc, né? Que desde o começo ali tava fazendo muitas jogadas. Spamem no chat. Croc ou Durum, tá? Vê o nick certinho ali pra não escrever errado. Porque isso já aconteceu com o N aqui no CBLOL. Mas, enfim... O Croc mandou bem demais aí no jogo inteiro. Teve bons engages também. Só que o Durum, ele mostrou como se... Realmente joga esse matchup. E ainda deu um show depois. Desde o começo, né? Desde o começo ele tava fazendo muita diferença. Pressionando, colocando embaixo da torre. Tirou os itens com muita velocidade, né? Ali... Você vê o Jace dando aquele poke diferenciado. Mesmo mais pra frente na partida. Mas que nada. Ele desde cedo já tava conseguindo. E aqui a gente tem a primeira jogada, né? Já vamos observar aqui que é 18h20. A primeira real teamfight do jogo. A gente já tinha a Diana aqui na frente. Tinha o Jace que tava muito na frente do NAR também. Mas tava em um ponto ainda ok. Que poderia ser jogado o gameplay. Só que o que acontece? O N é focado? Essa fight, ela começou ali na rota do meio. E parecia que não ia dar muita coisa, né? Mas eles insistem, buscam a jogada aqui. O Trin ainda consegue sair. Com pouca vida, depois acaba sendo cobrado pelo NAR ali em cima. Mas com toda essa movimentação, conseguiu cobrar todo mundo. Ficou estranho mesmo o foco no N. Eles foram na jogada pra tentar garantir a kill no cello, no atirador. E encontraram o N falando, ah, tá aqui, vambora. Só que é um Trin ainda, ganhou tempo. O cello ainda conseguiu causar bastante dano. Acabaram se complicando. Mas é uma execução que falta comunicação. Falta a própria execução natural. Um pouco do que a gente esperava desse time. E é legal, né? Que essa composição, ela tem muitas fontes de dano. E depois, você vê que... A gente tava falando na transmissão, né? Pô, o Ninja Q.W. é o cara. Esse cara aí de Aphelios. Tava falando que o NAPO é referência. Ele perguntou da Rora e eu falei, é o Ninja Q. É isso mesmo. É isso mesmo. Confia e pronto. O que ele escolher tá certo. Porque eu quero subir aí do Academy jogando demais. Só que quem sabia disso, além da gente da transmissão, era o Croc. Então o que ele faz nessa jogada? Ele falou, meu amigo, se eu tirar o Ninja Q.W. ali da teamfight, a gente ganha. Então é isso que ele faz. Ele pega a Dianinha ali. Ele já arma todo o engage. E, cara, ele deleta o Ninja Q.W. sozinho. É, previamente ali, acho que o Trinza tinha ido pra cima do Ninja. E conseguiu tirar o flash dele. Aí enxerga a oportunidade aqui, a Dianna. Busca. Joga muito bem. Consegue as zonas. E logo em seguida, o Jason ainda pega o triple kill. Deixa eu ver. Olha, dentro dessa conversa aí, da discussão do nosso destaque, né? Que a galera tá votando agora. Vendo essa jogada e relembrando do jogo. O Croc, acho que ele... Nem deixaram muito o Croc jogar. Tavam evitando ele em todas as jogadas. E se fosse continuar um pouquinho mais o jogo, acho que o Croc não deixaria a Rinsley ganhar. Ele ia segurar o jogo. Ele tava puxando muito o agro. Vamos já dar uma olhada na análise aqui, nos números da partida. Porque, de fato, o Croc, ele tava puxando esse foco porque ele tinha que entrar. O Jace, ele pegava a glória. Ele ia acertar o abate lá de longe. Mandava aquele EQ. A gente vê aí uma construção de ouro da Miners muito legal. E, cara, esse time, ele teve uma virada aí no campeonato e eles não param de melhorar. Tô muito animado em ver eles jogarem. Lembrando, né? A briga aí pela tabela, né? Pela vaga ali, de fato. Continuar agora. Eles abrem dois pontos da PEN, né? Sim. E a gente levantou já essa conversa do caminho, do trajeto que a Miners sempre vai correr. A gente tá falando muito da PEN, mas pra Miners é bem mais fácil. Mais fácil o trajeto? Você não acha? Eles vão pegar toda a parte de cima agora. Ah, mas eles já tem o quê? Dois pontos na frente. Então tá mais ou menos. É porque eles têm que conseguir essas vitórias. E assim, se eles conseguirem, eles chegam com uma grande força nas eliminatórias. Porque eles vão ter vencido pelo menos alguns dos times que estão ali nas eliminatórias. Eu acho que são os jogos mais difíceis, mas é uma provação que vai colocar... Se eles entrarem, eles entram como um time muito forte. Entendi, entendi. Eu quero aqui chamar a enquete de novo pra gente ver como é que tá. Perguntar aqui pro Napon. Se fosse pra você escolher entre esses dois, Napon, quem que você faria aí? Quem que você botaria como VP aqui no CBLOL? Não é clubismo, mas eu acho que ali o selva desde o comecinho. Porque assim, a Diana tem uma condição um pouco diferente dos caçadores que a gente vem vendo, né? XA, o Volibert, que gosta de jogar ali no começo da partida. A Diana tem que mais farmar ali e crescer um pouquinho. Mas quando deu pra entrar, o croc, ele tava muito bem. O Dorun tá ganhando levemente aí. Eu tô mais nesse time, viu? Eu pedi pro Dudu ficar spamando ali no chat Dorun pra mim. Porque eu tô pro lado do Dorun. Não, mas o Dorun ficou 9 barra 0 também, né? É difícil de... Não é difícil demais. É difícil, mas assim... E ele deitou na rota sozinho. O croc não teve que ficar ajudando o toque. A gente viu hoje o FNB jogando de Jace. E pro Jace aqui do Dorun, foi uma disparidade muito grande. Porque era justamente o mesmo matchup ali, né? Que o Wiser conseguiu se dar muito bem. Mas no fim das contas, vocês escolheram. O povo falou! Dorun é MVP. Esse Jace aí que me encheu de lágrimas no rosto aqui. Me deixou muito feliz. É uma felicidade você ver um Jace bem jogado, né? Porque é um campeão que tem... Que define tão bem, assim, uma partida. Tem essa característica tão única, né? De STV e ver o Dorun jogando muito bem agora. 9 barra 0. Inclusive, como você falou, uma vantagem que foi criada sozinho. Sem presença de caçador. Aí ele merece definitivamente. E se esse Dorun continuar aparecendo, continuar crescendo na competição. Cara, aí que a Miners é perigosa. Porque a gente até estava comentando. Pô, o Dorun, ele parece um top laner ali que não parece tanto. Que ele nem... Ele não afunda, mas ele também não faz muito pra contribuir. E essa partida de Jace aí já mudou muito da imagem que eu tinha dele. Agora a gente tem um assunto sério aqui pra falar. Infelizmente aí, devido às fortes chuvas que estão passando aí na cidade de São Paulo. O último jogo do CBLOL não acontecerá. Então, Kaboom e Red aí vai ser transferido pra quinta-feira. Já aconteceram muitos jogos aqui. Então, você já está acostumado um pouco a essa rotina. Mas, infelizmente, é porque os jogadores, eles estão jogando de casa. A gente preza aqui a Riot Games. Justamente por esse momento que a gente ainda vive de pandemia. Então, eles não puderam jogar. Então, vai ser transferido aí pra quinta-feira. É o momento mais sensível que a gente está aqui agora lidando com tudo isso. Fortes chuvas, a pandemia, né? Não tem como. Tem que fazer isso mesmo. Cara, aguardar um jogão desse aí pra quinta-feira. Eu vou estar ansioso pra acompanhar. Porque é um jogo também que vale ponta de tabela. Eu estava louco pra ver esse último jogo, cara. Nossa, cara. Vai ser um jogão. Vai ser um jogão quinta-feira. Volta lá. Deixa eu chamar a classificação aí pra gente dar aquela última olhada aí na tabela. Como que ficou. Coisa linda. A FURIA continua em primeiro. Eles que conseguiram se distanciar um pouco. Esse jogo aí da PEN estava promissor. Claro que o foco ainda é muito nesse sexto lugar. PEN e MINERS. Mas o G4 já deu o que falar. E vamos ressaltar também. A Liberty tem que abrir o olho, né? Sim. A Liberty a gente já estava conversando. Porque, olha, quem está vindo de baixo, a MINERS e a PEN estão crescendo. Estão evoluindo. Você acha que pode acontecer da MINERS e da PEN subir a Liberty e cair se eles continuarem assim? Pode acontecer uma coisa dessas. Porque o jogo deles já não está mais aquelas coisas. Ainda vão enfrentar os adversários diretos. Então, tem que garantir vitória. Tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. Ainda mais nesse finalzinho. Eles que vieram fazendo aí um campeonato mediano até agora, digamos assim. Na parte de cima da tabela. Mas, ainda assim, não se destacaram daquele jeito. Eles têm que mostrar esse jogo agora nesse finalzinho. Porque se ficar de fora, estando ali no top 6 esse tempo todo, mas aí pega. Eles começaram bem. Mas eu sinto que eles não estão com esse clima de fim de etapa que os outros times estão. De jogar com tudo, todo jogo. E a gente sabe que o que conta justamente chegando nos playoffs é o desempenho que você tem no segundo turno, cara. É você mostrar o jogo agora, antes dos playoffs. E agora vamos já dar uma olhada nos jogos de amanhã. Pra gente já ficar ligado aí. O espectador de casa, ele já saber o que esperar. A gente vai abrir o dia com INTZ e Laude. Um jogo que não vale tanto ali. Mas eu já olho, cara. Ó, essa Red Miners. Se a Miners arranca uma vitória de um time difícil como a Red. É muito importante. Tem Liberty Kabum, que também é outro duelo ali da parte de cima. Hoje a gente voltou num assunto da superioridade do lado azul, viu? Tava quietinho aqui, lado azul ganhando hoje. Então fica de olho amanhã. Porque, olha, esse jogo que você falou, INTZ e Laude, é o clássico jogo que não pode perder. Quem tá na briga pelo topo, quem tá na briga pelo G4, tem que conseguir vencer os jogos da parte de baixo. Então a Laude não pode mais ter tropeço. E ao mesmo tempo, o inverso ali pra Red, como você falou. Não pode perder pra Mires, mas a Miners vem com tudo. Tem Kabum e Liberty também jogão. E olha, Renz e Fúria ali de novo. É um momento do time da Fúria mais fazer a lição de casa, mas atento. É um momento de jogar atento. É pra começar a praticamente definir tudo, né, Mayla? A gente tem aí esse finalzinho agora no torneio. As equipes, que nem você falou, o ponto mais importante é você crescer agora, no segundo turno. Tanto que um dos critérios do desempate é justamente essas vitórias de segundo turno. Porque você vê o crescimento do time. Ganhar nesse finalzinho. Chegar pra um playoff forte é muito importante. Quando a gente já não viu, né, de time que começa muito bem o campeonato, aí vai capengando ali naquelas últimas duas partidas. Chega no playoff e não joga nada. É uma situação muito triste. Mas muito obrigado aí na punzeira. Gustavo, você não precisa de STV. O CBLOL vai ficar por aqui, infelizmente, justamente pelos motivos que eu disse, rapaziada. E a gente se vê amanhã, uma da tarde, pontualmente.